Tudo sobre direitos autorais no YouTube. Hoje a gente vai desmistificar essa questão de direitos autorais e por que muitos youtubers usam trechos de filmes e vídeos nos seus canais e não tem problema com isso e você posta qualquer pedacinho de outro conteúdo e já toma direitos autorais. Então se prepara que eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas aqui sobre essa questão de direitos autorais. E se você não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan, sou criador de conteúdo há mais de 4 anos. Tenho outros canais fora esse aqui. E nesse aqui eu te ensino como crescer um canal no YouTube começando do absoluto zero. Então tem vídeo gratuito pra você toda semana aqui. Bom, antes de eu continuar aqui, eu queria saber se você já sofreu problemas com direitos autorais no YouTube. Eu já tomei direitos autorais em outros canais aqui e eu sei que não é nada legal. Então comenta aqui embaixo se você já levou direitos autorais, comenta aqui hashtag direitos autorais. E se você nunca levou direitos autorais no YouTube, comenta aqui hashtag sem direitos autorais. Assim eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver isso, não vão entender nada. Então vai ser bem legal nos comentários. Primeira coisa, o que são direitos autorais? Quando a gente fala em direitos autorais, nós estamos falando em que? Basicamente, direitos autorais no YouTube é igual direitos autorais em qualquer outro mercado. Seja música e filmes que é. Se você criou um conteúdo, você tem direitos autorais sobre aquele conteúdo. É claro que, em alguns casos, algo é mais crítico ainda. Como por exemplo, filmes, séries, músicas. Você está protegido mais ainda pela lei, pelos direitos autorais. Então eu vou te explicar isso depois. Mas basicamente, direitos autorais é, se você criou um conteúdo, você tem direito sobre aquele conteúdo. Então ninguém pode reutilizar aquele seu conteúdo sem a sua autorização. Mas então, se ninguém pode usar conteúdo sem autorização, como que tem canais que usam, como que tem canais de recap, que fazem resumo de filmes e não tomam problema com direitos autorais? Sem falar em vários e vários outros youtubers que criam conteúdo com vídeo de outros canais. Os famosos canais de react também. Bom, por lei, tem como você utilizar o material sem pedir a autorização para os criadores de conteúdo. Só que isso só funciona em determinadas circunstâncias. Isso varia muito por país e também vários youtubers aqui no Brasil já tomaram direitos autorais várias vezes e tiveram que recorrer pela lei. Alguns ganharam na lei, outros não. Então vai de você se vale a pena você correr esse risco ou não. Pois você pode muito bem fazer tudo certinho entre as regras de direitos autorais do YouTube, porém, na lei, a decisão não é sua. E uma prova de que se você fizer tudo bem certinho, você não vai se preocupar tanto com direitos autorais, é o canal do Vlad. O Vlad, recentemente, perdeu a monetização no canal dele de resumo de filmes. Só que ele não perdeu a monetização por causa dos filmes em si, dos vídeos de filme. E sim por causa das capas e dos títulos. Então ele não perdeu por causa de direitos autorais, e sim ele perdeu o canal por ferir as diretrizes do YouTube, ou seja, as regras do YouTube. Então tem sim como você criar conteúdo, reutilizando outros conteúdos, só que você tem que fazer tudo da maneira correta, que é o que eu vou dizer aqui pra vocês. Primeira coisa que você tem que ter em mente, você está criando algo novo ou você está reutilizando o conteúdo? Você criar algo novo, isso é o que acontece nos canais de Recap e canais também de React, você está criando um conteúdo em cima do conteúdo já existente. Então esse é o primeiro ponto pra ver se você vai conseguir driblar essa questão de direitos autorais ou não. Lembrando gente, que isso não é 100% de certeza que você não vai se livrar de direitos autorais. Porém, você está fazendo tecnicamente pelas regras do YouTube tudo certinho. Quando a gente fala em músicas, é muito mais delicado, e por isso que lá no meu treinamento, inclusive se você não é aluno, o link está na descrição, eu tenho um pack de músicas sem direitos autorais pra você utilizar nos seus vídeos, tem de efeitos sonoros também. E quem ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como que você pode fazer técnicas pra você fazer pra evitar direitos autorais que funcionem 99% das vezes, beleza? Então, primeiro ponto que você tem que se atentar aqui, você está criando conteúdo novo ou você está apenas copiando e colando o conteúdo já existente? Então pense nisso sempre quando você for reutilizar algum conteúdo. Segundo ponto aqui, questão de conteúdos que são obras, por exemplo, filmes, desenhos, animes, tem a chance maior de você ter problemas do que você pegar um canal, por exemplo, de algum outro YouTuber e reagir em cima daquele conteúdo, porque são obras protegidas pela lei. Então sempre que você está utilizando um filme, um anime, um desenho, as chances de você ter problema, pois elas são protegidas por lei em questão de direitos autorais, são maiores. É muito mais fácil você reutilizar conteúdo de outros canais do que você utilizar obras fictícias por causa dessa questão que elas já são protegidas por lei. Terceiro ponto aqui é a quantia do conteúdo reutilizado. Ou seja, não adianta você fazer um canal de resumo de filmes e tirar o áudio do filme todo e só ficar narrando por cima o filme. Isso é você estar utilizando praticamente todo o conteúdo. Então se você reutilizar pequenos trechos de outros conteúdos, as suas chances de ter problemas são muito menores. Por isso que canais de recap normalmente fazem vários cortes nos vídeos, por isso que alguns canais de cinema não têm problemas com direitos autorais. Você vê Canal PeeWee, Refúgio Cult, Pipocando, Super 8, são canais que utilizam trechos de filmes e não tem problema com isso. Justamente porque eles criam conteúdo em cima desse outro conteúdo e eles usam pequenos trechos daquele conteúdo. Eles não copiam o vídeo todo, o filme todo. E eles utilizam filmes que estão até mesmo em lançamento. Então, para você ver que se você seguir as regras, as chances de você ser prejudicado por direitos autorais são muito menores. Não quer dizer que com 100% de certeza que você não vai ter nenhum problema com direitos autorais. Mas as chances são muito baixas. Justamente porque eu vejo que nessa maioria das vezes, canais de filme, que nem PeeWee, Refúgio Cult, Pipocando, Super 8, eles agregam valor e eles até incentivam as pessoas muitas vezes a irem olhar o filme. O próprio Canal PeeWee já disse em um podcast que os cinemas, as indústrias do cinema, hoje já vê eles com bons olhos. Por quê? Porque eles fazem as pessoas sentirem mais vontade de ver filmes. Então, para os donos do filme, é mais benéfico do que prejudicial. Então, eles não têm tantos problemas assim hoje em dia. Antigamente já foi mais delicada essa questão aqui. E o quarto ponto aqui é você prejudicar o proprietário daquele conteúdo em questão financeira, em questão do lucro. Ou seja, por que as pessoas vão assistir o filme no cinema se você já carregou o filme inteiro na internet? Por isso que canais que pegam filmes e só carregam ele na internet tomam direitos autorais. Porque eles estão tirando o lucro do dono, do criador do conteúdo. Então, você não está utilizando aquele conteúdo para gerar algo novo. Você está simplesmente copiando o conteúdo dele e colando no seu canal. E com isso, as pessoas muitas vezes vão assistir mais o seu vídeo do que o conteúdo dele. Então, você está tirando dinheiro do criador do conteúdo. Tome muito cuidado com isso. O YouTube, na maioria das vezes, ele mesmo notifica automaticamente essa questão de direitos autorais. Tanto é que nós temos uma aba. Os criadores de conteúdo têm a aba de direitos autorais. Onde você consegue ver se tomou direito autoral em algum vídeo seu. Ou até mesmo se alguém utilizou o seu próprio conteúdo. Se alguém está reutilizando o seu conteúdo. Você consegue ver isso hoje na plataforma do seu YouTube Studio. Porém, tem sim como o criador do conteúdo ir no seu vídeo e contestar aquele conteúdo por você estar utilizando o conteúdo dele. Ele pode ir lá e botar que aquele conteúdo é dele. Ele pode provar isso. E daí você vai ser notificado. Você tem como fazer uma réplica. Só que a decisão final, como eu falei para vocês, ela não vai ser sua. Você tem que provar que você está utilizando aquilo de acordo com as regras do YouTube. Mas, se decidirem que o seu conteúdo é conteúdo reutilizado. E você não tem direito para utilizar aquele conteúdo. Você vai ser penalizado por isso. Mesmo se você estiver utilizando as regras do YouTube. Por isso, tomem muito cuidado na hora de reutilizar. Existem vários gurus da internet que vendem a falsa ideia de que se você postar o conteúdo de outra pessoa. E botar o crédito dela nos vídeos. Você vai estar livre dos direitos autorais. Não, você não vai estar livre dos direitos autorais. Talvez, em algum caso, ele pode até deixar passar porque você está indicando o perfil dele. Alguma coisa assim. Mas, você colocar créditos no vídeo não está livrando você dos direitos autorais. Tem algumas técnicas que ajudam e muito essa questão de você tomar direitos autorais no YouTube. Não quer dizer que elas eliminem essa questão de direitos autorais. Pois você vai estar utilizando ainda o conteúdo de outra pessoa. Mas, você reduz e muito a chance de ser penalizado por isso. Inclusive, eu fiz já um vídeo aqui para o canal. E eu vou estar deixando ele aqui no card para você assistir. Beleza? Quem não é meu aluno, link na descrição. E bora crescer o seu canal no YouTube. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.